Ao vivo, começamos mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na EA Sports, esperamos um grande jogo. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caioba, que traz toda a análise da partida pra você. É Flamengo contra o São Lourenço. Vilani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Olho nele, tá enfoguetado o Caio, vamos ver o que ele apresenta hoje. As estatísticas não mentem, Vilani, ele sabe muito bem o que faz batendo de fora, se derem espaço ele vai arriscar. É o estilo, Caio, jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado pra não bobear e ser surpreendido pela pressão na saída de bola. São Lourenço definido, vem assim pro jogo. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! E na expectativa pra que seja um grande jogo. Corta a bola ali. Cochilou, o Caximbo caiu. É jogo de paciência, eles vão tocando, estudando a defesa pra achar a brecha. Devolve o toque. Tentou cruzar, parou na barcação. Davi Luiz. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Corta a defesa. Tiago Maia. Dali pode mandar na área. Chega bem no desarme. Escanteio. Levanta para a área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Dá pra cruzar dali. Dá pra cruzar dali. Bem no desarme. A bola sai pela lateral. Veio o cruzamento, ele domina, mas tá sob pressão. Desarme a bola no último instante. Desarme a roupa, a bola no último instante. Desarme a roupa, a bola no último instante. Para tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado pro outro. Desarme a roupa, a bola no último instante. Desarme a roupa, a bola no último instante. Desarme a roupa, o jogo na construção. Desarme a roupa, a bola no último instante. Desarme a roupa. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Toca a bola de volta. A bola saiu, é tiro de meta. 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 Ainda teve um toque na bola, mas não deu, acabou entrando. Falar daqui é fácil, mas me pareceu um gol que dava pra ser evitado. Tá aí a relação do técnico. É claro que ele tá irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Perde a bola. Sentiu a pressão, acabou deixando a bola escapulir. Perdem a bola. Vai ganhando o campo. Houve um desvio antes de passar a linha de fundo, é escanteio. O time tá buscando uma chance pra fazer o gol. Os torcedores fazem barulho e querem o empate nesse escanteio. Ele tava dentro da área e acertou de primeira. Pegou na veia. Acabou acertando o canto esquerdo. Sem chance pro goleiro. Escanteio batido. Mandou na bubuca. Quero ver. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Olha só pra fazer. Gol! Eles conseguem empatar o jogo. Revendo. Fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo, de cara pro gol, pra marcar. E a verdade é a verdade. A verdade é a verdade. Que é a verdade do meu coração. Eu sou sempre impossível. Vamos uma nação. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Entra bem. Desarma. Esconde a bola. Protege. Tentou cruzar para trás. Olha só o desempate. Linda a defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani, o tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Mate, manda para a área. Mete o goleio. A bola sai pela linha de fundo. O árbitro aponta a escanteio. É a chance para desempatar o jogo. Bateu o escanteio. Afasta, repiu o escanteio. Quero ver. Bateu. É agora. Defesa espetacular. Caio, Caio. Ele pode até se recuperar, mas até aqui nada dá certo. Com esses números aí na tela, ele está pedindo para ser substituído. Vilani, está finalizando pouco. E o jogo está empatado. Está na hora dele aparecer mais na partida. A pita ao árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Um a um. Caio. Na minha opinião, o primeiro tempo dele foi ok. Foi bom. E para você? Ele meteu o gol, Vilani. Foi fundamental para o time nesse empate até aqui. Pode fazer a diferença no segundo tempo. Começa o segundo tempo. Bola rolando aqui no estádio. O Olimpíade. Mantém a bola. Usa o corpo. Gobe ou eles retomam? Intercepta. Chega bem. Christian Sapata. Christian Sapata. Posse de bola recuperada. Bola de Pente com paciência. Trocando passes. Cruzamento para trás. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Jogo parado. Mão na bola. Isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Saiu bem. Saiu bem. Saiu bem. Saiu bem. Saiu bem. Saiu bem. E eles perdem a bola no ataque. Vai ganhando o campo. Gol! Para passar a frente do placar. Olha que tabelinha esperta no lance, envolveram completamente a defesa. E a finalização foi a queima-roupa, estava bem perto do gol. 2 a 1 no placar e a bola volta. Rola! E a finalização foi a queima-roupa, estava bem perto do gol. 4 a 1 no placar e a bola volta. Um passe errado. Lateral marcado. Substituição. Substituição, vale tudo para reagir na etapa final. Está no campo inimigo. Bateu, vai fazer. Perdeu. Que chance incrível, Caio. Não pode perder uma chance dessas, Milani. Era um gol para empatar o jogo e começar a pensar na virada. O professor tenta uma reação. Vem jogador fresco, descansado no segundo tempo. Marcação alta, pressão na saída de bola. Marcação alta, pressão na saída de bola. Recuperação de bola e ainda dá tempo para o gol de empate. A torcida sente o momento e empurra o time para frente. Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Vem chegando bem o ataque. O ataque era bom, eles perdem a posse. Passa interceptado, boa leitura de jogo. Devolveu. Dá o bote, toma a bola. Olha a festa na arquibancada, a festa da galera. Mesmo perdendo o jogo, está acreditando. Está bonito de ver. Está bonito de ver, a torcida está fazendo a parte dela. Os jogadores em campo têm que acreditar e lutar até o final. Dá para empatar. Vai conduzindo a bola. Manda para trás, pode ser bom. Toca, toca, toca bem. Arturo Vidal. Arbitragem indica, dois minutos mais. Vai empatar, atenção. Gol! De quem não desiste no finalzinho para empatar o jogo. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E a finalização foi com categoria, rasteira, sem chance para o goleiro. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! E o árbitro apita. Final da segunda etapa. Tudo igual no placar. Fica 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 tudo igual no placar.